Sabe prudente será o varão que a casa na rocha erguei Sempre terá eficaz proteção, pois nada pode abater A rocha celestial é Cristo, o Filho de Deus O fundamento eternal de quem busca o reino dos céus Quem sobre areia quiser construir, em vão trabalhado terá Pois sua casa virá a cair, em falso alicerce estará A rocha celestial é Cristo, o Filho de Deus O fundamento eternal de quem busca o reino dos céus As tempestades e os ventos virão a todos com grande furor Mas os que subem a rocha estão, que mesas terão o Senhor A rocha celestial é Cristo, o Filho de Deus O fundamento eternal de quem busca o reino dos céus A rocha celestial é Cristo, o Filho de Deus A rocha celestial é Cristo, o Filho de Deus A rocha celestial é Cristo, o Filho de Deus